Tu fala da onde? Alouras? 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 Tu fala da onde, hein, maninha? Eita! Ó, vão ligando pra gente aqui, vão ligando neste número... Vão ligando aqui, tá bom, maninho? Deixa eu contar uma coisa bacana pra você. Já imaginou poder trocar minutos por internet? Ou internet por minutos? No Oi Livre, você pode, maninho, aproveite a nova oferta do pré, da Oi. Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos pra qualquer operadora no Brasil. Tá bom? Não vai ligar pros estates, não. Usando o 31, e pode usar o mês inteirinho. Faça uma recarga de 14 reais, 14 reaisinho, e aproveite. Não é uma semana, é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E se a internet acabar, o Oi Livre sempre salva. É só usar o aplicativo Minha Oi pra fazer a troca de minutos por mais internet. E tem mais! Se não usar tudo, você pode acumular pra usar depois. Basta fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar, maninho. Na escolha do seu pré, passe agora em uma banca de jornal, padaria, lanchonete ou loja de varejo. Compre o seu Oi, ship, ship. Faça a sua recarga! Eita que chegou agora! Peraí, eu vou pra lá? Eu vou com eles? Eu vou com eles? Vem! Eu adoro! Eu adoro caminhar solto aqui! Adoro! Tudo bem, Natchele? Tudo bem, maninho! Eu quero! Sai pra lá, pidona! Fala! O povo, mano, eu desliguei! Eu desliguei aquele telefone que estão ligando aí pedindo! Eu já gostei de ti do primeiro minuto que eu te vi atrás dessa banca de pamonha! Muito bom, né? Muita coisa gostosa! Mano, quem é que não gosta de comer, né? Opa! Opa! Pamonharia! Pamonharia Goiânia! Sai pra lá, pidona! Fala pra mim, de que que é isso aqui, mano? Esse daqui é um bolo de milho com goiabada, ele é cremoso. É feio pegar? Não, pode ficar à vontade, a gente trouxe pra você comer! O que eles querem? Dois reais! Fala! Então, e a gente trouxe o bolo de milho, trouxemos a pamonha, nosso carro chefe, e aí nós temos vários tipos de pamonha, essa que está aqui é a tradicional. Existe vários tipos? Temos, nós temos doce com queijo, temos com goiabada, temos com linguiça, temos bastante coisa! Tem pamonha com linguiça? Tem! Eita! Picante! Muito boa! Eu fiquei tímida agora! Pamonha com linguiça! Com linguiça! Mas a linguiça... Desculpa a pergunta! A linguiça vem no meio? Vem no meio! No meio! É! Muito bom! E temos aqui, trouxemos o milho, né? Que a gente vai ter aí uma... Não vai ter nada, é agora! É agora? Então vamos! Espera aí, me explica o resto ali! Aqui também é um bolo de milho, nós trouxemos o bolo de milho, as pamonhas e o milho cozido para vocês terem uma ideia... Eu quero dois bonitos aqui! Dois bonitos! Dois bonitos! Dois bonitos aqui na frente! Bora! Acelera! Vem cá! Vem cá! Dois bonitos! Aê! Cadê os bonitos? É o seguinte! Eu vou dar... Qual é a diferença do sabugo de milho para um pedaço de milho, hein mano? Não come não, ô! Passa fome! Segura aí! Segura aí, ô! O sabugo é essa parte que fica... O sabugo é no meio! Depois que vão comer o milho, a gente vai ver o sabugo! Tu sabe que no interior, né? No interior a gente usa sabugo para tudo! Eita! Não sei! Não! A mamãe dizia, passa debaixo do sovaco! Aí eu tchoco, 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 tchoco! Até hoje eu não consigo fechar direito o sovaco! Meu Deus! De tanta sabugada que eu dava! Eu sou lá de Tefé e hoje é o aniversário da minha cidade! Um beijo a todos os teféenses que eu tenho orgulho de ter nascido... Não vou chorar! Não vou chorar! De ter nascido nas barrancas do Solimões! Olha aí! Eita, maninha! Este programa é feito para você que veio do interior! Eita! Este programa é feito para a Fimaflor da mais alta rapiocagem! Tu entendeu? Não! Nem eu! A brincadeira é o seguinte! É quem engole mais rápido! Bora! Vem pra cá! Pense num homem... Não era tu que estava com fome? Não chegou a hora! Estava fraco, estava fraco! É o seguinte! Quando eu falar um, dois, três e já! Igual no interior, né? Um, dois, três e já! A gente pega a sandália, vai anducar e abria, né mano? Aí ganha quem engolir primeiro! Olha, não esquece que o sabugo não passa! Tá bom? Só passa os caroços! Um, dois, três e já! Valendo! Premium! Eita! Olha lá! Olha lá! Mermão, o que que é isso? Vai, vai! Que que é isso? Vai, vai! Meu Deus! Mermão, o que que é isso? Para, para, para! Olha lá! Meu irmão! Meu irmão! Vem cá! Agora fala! O que que é isso, mano? É um transformer comendo milho? Vai! Olha lá! Me dê, papai! Fala! Gostou! Tá gostou? É o menino de papai! Mostra ali o sabugo! Esse é o sabugo! Meu irmão, tu é muito bom de boca no sabugo! Ei! Tem prêmio para ele! Eu tenho um prêmio que é um prêmio que é a nossa cara! É um prêmio do jeito que eu gosto! Como é teu nome? Hum! Uuuuh! Tá ali! Olha ali! Como é teu nome? Fala ali! Bruno! Uuuuh! Ei, Bruno! Qual é a dança, Bruno? Eu... Eita! Vai cuspir milho nos outros! É o menino de papai, hein? Olha só! Olha só! Que coisa mais linda! Meu Deus! Ganhou! Uma salva de pau! Uma mancha de pirarucu! Ei! Tá cheiroso? Hum! É pirarucu mesmo! Olha só! O povo tá assistindo em casa! Já deve tá dizendo! Ah! Esse bicho frito agora, hein mano! Pega! Tu vai levar mesmo! Pendura aí! Bota! Te mandou que pirarucu na costa? Já! É danado! Bicho rápido! Tá bom mano! Pega o beco! Elsa! Conhece a Elsa? Elsa! Ô! 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 Nathiele! Fala pra mim maninha! Há quanto tempo você trabalha com isso aqui? Olha! A Pamaioria Goiana já tá aqui em Manaus desde 2006! 2006! Isso! Olha! Que bacana, mana! Já tem uma longa caminhada aí! Eita, mana! E eu gostei dessa mistura que tu faz aí com as pamonhas! Isso! Gostei! Olha! Muito obrigado por vocês terem vindo! Obrigada a gente pelo espaço! É um... Eu amei tá aqui com vocês! Mas eu não vou perder a oportunidade! Porque eu penso que é louco por café sou eu! Me dá uma dose aqui mano! Que eu... Obrigado Kid! Ô Kid é... É ótimo! É... Adoro! Ei mano! Segura aqui! Isso aqui é bom! É que... Pera aí! Qual que tu indica com café? Todos... São muito bons com café! Pode ficar à vontade! Um pedaço de cada! Hum! É assim! Entendi o blogueiro! Não acredito! Hum hum! Enquanto eu vou ficar comendo aqui! Vocês vão aprender! Dica dos blogueiros! Como é que eu fiz essa trança! Espia aí maninho! Dá mais um pedaço! Vai! Meu povo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz uma super make! Pra você arrasar nas festas juninas! Pra você tá aí nas tendências! A make e o cabelo! Gente! A make da Dice ficou linda! Ficou bem bonequinha ó! Que ela tem um rosto bem angelical! Mas bem rosinha! Já pra pegar essa... Fazer essa pegada folclórica né! Festa junina! E agora o Alan! Que é especialista em trança! Vai fazer as tranças boxeadoras nela! Que são as mais usadas nas festas juninas! E vocês vão amar! Ela é basicamente uma trança feita em vestida! Uma trança embutida em vestida! Com que as mestres não são colocadas pro centro da trança! Elas são tiradas do centro pra fora! E dá esse efeito de uma trança por fora! Ela não fica uma trança realmente fechada! Ela fica uma trança por fora mesmo do cabelo! Ó! Esse daqui é um truquezinho que eu faço ó! Essa puxadinha aqui de lateral de cabelo! Porque aí a trança ela é pequena né! Porque ela tá contida! Mas aí a gente dá uma abertura no cabelo! Pode ver que ela cresce no volume! E dá uma leve aberturazinha nela! Só pra ela ter um volume! Pra mostrar que a trança tem bem mais volume de cabelo! Como eu falei pra vocês, eu uso alguns aderecinhos! Nela eu vou colocar a lazinha! Só pra mostrar pra vocês como acrescenta no penteado! Como eu falei pra vocês, é muito, muito fofinho o penteado! Ele tem a pegada de festa junina, de Maria Chiquinha! Sobe com trançado diferente! Essa trança eu tava observando enquanto eu fazia! A gente pode até adaptar ela pra usar ela com o cabelo solto! Esse foi o resultado! Eu tentei buscar o máximo! Deixar o mais próximo possível do resultado de lá! E eu acho que ficou legal né! O que vocês acharam? Eu amei minha filha! Amei! Alouras! Opa! Não acredito! Alouras! Alouras! Isso! Alouras! 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 Alô! Tudo bem? Tudo bem, maninho! Quem fala? É o Rogério Carioca, Márcio! Fala! Rogério Carioca! Adoro! Eita, Rogério! Eu vou botar aqui, mas eu vou falar contigo! Tu fala de onde, Rogério? Do São Francisco! Tô ligando pra parabenizar vocês aí pelo excelente programa, tá bom? Muito obrigado! Muito obrigado! Boa! Vamos sortear prêmio aí pelo convite, né? Começou o espidão! Começou o espidão! Quero prêmio! Quero prêmio! Quero prêmio! É bom! É bom! Obrigado por você estar acompanhando a gente, tá bom? Falou! Boa sorte pra você! Só produção flora aí! Que Deus abençoe a todos! Amém! E um cheiro nas axilas! Tchau! Olha só! Tudo bem, Veras? Tudo bem! Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Bom dia, pessoal do Japão que acompanha a gente! Olha só! Ô, Veras! Há quanto tempo existe a Dança do Café? É isso o nome? Bom, a Dança do Café existe há 33 anos de história! É do Conjunto Ajuricaba! Ela fala sobre o cultivo do café e a manifestação cultural no nosso país! E, por sinal, você está muito bonita! Ih, Jaquê! Oxi! Muito bonita! Jaquê! Eita! Olha, o café movimentou a grana neste país, né? O café é fundamental pro Brasil! Foi um grande motivo da economia no século passado, uma grande vertente! O Brasil, até hoje, é um grande exportador pra Europa e outros continentes! E o café, ele traz essa riqueza econômica e cultural do nosso país! Tem gente que conhece o café só pelo cheiro! Hum, café torrado! Hum, café colômbio! Eu conheço só pela cor! Eu olho, é preto, é café! É! Eita! Deixe pra lá! Tem vídeo falando do café, Marral! Eita! Conta aí, espia, maninho! Você sabe qual é a história do café? Então vamos resumir 1500 anos em um minuto! Há muitas lendas sobre a descoberta do café! A mais conhecida é do pastor Caldi, criador de cabras na região da Abissínia, que hoje é a Etiópia! Ele viu que suas cabras ficavam mais sauditantes quando comiam pequenas frutas avermelhadas! Mostrou a outro monge que provou as frutas e dizem, a oração nunca foi tão animada quanto naquela noite! Mas quem difundiu a bebida pela Europa foram os árabes, que escondeu as plantações até o século XVII, quando os holandeses conseguiram cultivar as primeiras mudas no Jardim Botânico de Amsterdã! Aliás, foram eles que levaram o café para a ilha de Java, na Indonésia, onde ele é cultivado até hoje! Os franceses receberam uma muda como presente dos holandeses e levaram para a ilha de Martinica, no Caribe, de onde o café foi levado para outras regiões da América Latina! No século XVIII, o Sargento-Mor Francisco de Melo Palheta consegue sementes do café na Guiana Francesa, que foram plantadas no estado do Pará! Como o nosso clima é muito propício para o café, é no Brasil que a bebida se torna uma das mais populares do planeta! Ufa! Fora mano, sai fora! Tu quer mesmo? Tá lá, como diz o caboclo! Eu quero! Olha só! Essa pidona não some não! E com vocês, a dança do café! Espia! Nosso sustento vem da terra e das plantações! Nossa Senhora do café vem nos agraciar! Em devoção pedimos uma grande colheita! Solo fértil, sem pragas e chuvas para abençoar! Foi com muita fé e grande emoção que o povo brasileiro, unido ao imigrante! Nosso café se tornou então uma grande riqueza! Foi peneirado de grão em grão com suor e labor! Nossos irmãos imigrantes ajudaram em nossas colheitas! Fazendo parte da história e da fé de uma santa mulher! Nossa Senhora do café, da luz da sua proteção! E agradecemos com amor! Nossa homenagem e gratidão! Café! Com a juricada! Com a juricada! Nosso sustento vem da terra e das plantações! Nossa Senhora do café vem nos agraciar! Em devoção pedimos uma grande colheita! Solo fértil, sem pragas e chuvas para abençoar! Foi com muita fé e grande emoção que o povo brasileiro, unido ao imigrante! Nosso café se tornou então uma grande riqueza! Foi peneirado de grão em grão com suor e labor! Nossos irmãos imigrantes ajudaram em nossas colheitas! Fazendo parte da história e da fé de uma santa mulher! Nossa Senhora do café, da luz da sua proteção! E agradecemos com amor! Nossa Senhora do café! Eita! Balança sede, balança sede, balança sede! Uh! Balança sede! Eita! Cadê? Cadê? Cadê onde eu tô? Dá licença, mana, que tu não é bonita! Eu sou a Maria Bonita! Tu não é a Maria Bonita! Olha só! Não teve a cena do beijo! Eu queria a cena do beijo! A cena do beijo! Tá! E agora! Eu no meio! Um, dois, três e já! Não tem não? Vai! Uh! Eita! Já! Um, dois, três e... Tu vai beijar ou não, mano? Tá bom! Vamos merendar! Depois a gente volta! Espia!